A Avenida Rio Branco e esta aqui, a Avenida Rui Barbosa, receberam serviços de pavimentação asfáltica. O objetivo é justamente melhorar a mobilidade urbana da região. Quem tem mais detalhes é o secretário de obras do município de Santana, Anderson Almeida. A Avenida Rui Barbosa e a Rio Branco estão recebendo serviços de pavimentação, né? Isso, as duas avenidas são avenidas extensas que cortam três bairros aqui de Santana, que iniciam lá na hospitalidade e finalizam aqui no bairro do Paraíso. Esse pavimento e foi feito drenagem profunda, piso tátil, calçada, meio fio e agora está recebendo o asfalto para posteriormente receber a sinalização vertical e horizontal. Em relação ao investimento, quanto foi o investimento para essas pavimentações e essas reformas? Essa pavimentação, esse recurso é oriundo de um TAC, que foi feito entre o Ministério Público Federal, Estadual, Justiça Federal, Prefeitura de Santana e a empresa Anglo-América. Esse recurso todo para a infraestrutura dessas ruas foi em torno de 10 milhões de reais e a empresa vencedora da licitação está executando agora essa obra. E já existem também serviços para outras pavimentações dentro da cidade de Santana? Sim, temos recurso garantido. A ordem de serviço já foi dada para a pavimentação do bairro da Vila Amazonas. Também teremos asfaltos aqui no bairro Jardim de Deus. Teremos também outras vias que vão ser contempladas com pavimentação, tanto em asfalto quanto em bloquete, ainda esse ano de 2024 em Santana. E tudo isso visa o desenvolvimento da cidade? Sim, era um aceio que o povo de Santana tinha. Do início da gestão do prefeito Bala até agora, a gente já realizou mais de 50 quilômetros de asfalto. Demos uma nova roupagem para Santana, uma nova vida e mobilidade para as pessoas que utilizam aqui a cidade. São essas as informações, eu volto com você no estúdio.